Fala pessoal, boa tarde! Hoje estamos aqui na Leóia Merlinde, São José dos Campos, diretamente para o canal Corinthians Paulista Futebol Raça e sou o Dariel de Moura, mais uma vez aí chamando vocês para assistirem hoje o jogo do São Paulo, que provavelmente vai ser muito legal, junto com o Santos, e hoje vai ter Palmeiras e Sport, então vamos aí conhecer o que tem de bom e de melhor nesta loja que é a Leóia Merlinde. Falou? Até já então, valeu!